Bom, meus amigos, nós vamos agora para a nossa segunda parte e vamos continuar fazendo essa mescla, né, falamos um pouquinho sobre a introdução, sobre a depressão, as causas, os seus tratamentos, falamos um rapidamente sobre a obsessão espiritual, um pouquinho sobre o trabalho no bem, sobre auto-perdão e vamos agora focar em um assunto que é pouco explorado normalmente, as causas psicológicas também para a depressão e vamos buscar ajuda no evangelho de Jesus, não é que nós temos na doutrina espírita esse grande representante, esse grande mestre, esse grande modelo para todos nós. Então, quem é Jesus? Nós vamos ter a informação na revista espírita que Jesus é um Cristo, o Cristo seria a mais elevada hierarquia dos espíritos puros. Então, a gente precisa muito aprender com ele porque na questão 625, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo e guia, né, então modelo é para a gente imitar, para a gente seguir, os espíritos vão responder vede Jesus ou contemplar a Jesus, né, dependendo da tradução a gente vai ter essa mesma resposta, a gente vai encontrar em Jesus o nosso modelo. Então, vamos, então temos que aprender muito muito, quais são as suas características e que ensinamentos psicológicos Jesus nos trouxe que vão nos ajudar a combater a depressão, a desmotivação e etc. Ele também foi chamado como médium de Deus por Eurípides Barçanufo porque ele era portador da revelação divina. Sabemos, temos capítulos onde Kardec estuda a moral estranha, mas com muita inteligência, com muita lógica, com muito raciocínio. Sabemos também do caráter progressivo da revelação e vamos iniciar, então, ele falando sobre o Reino dos Céus. A palavra que Jesus mais falou em todo o Evangelho foi a expressão Reino dos Céus, o Reino de Deus. Então, quando alguém perguntar o que foi o que Jesus mais falou no Evangelho, eles já sabem a resposta. Reino dos Céus. A missão de Jesus aqui não foi fazer o trabalho social, assistencial, que é muito importante, ele mesmo vai nos ensinar isso. Ele nos fala que no final dos tempos, quando o Filho do Homem retornará em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, com sua cor de anjos, passará à esquerda os bodes e à direita as ovelhas. E a gente entende que a interpretação mais adequada é que quando chegar ao final do tempo de expiação e provas e começar o tempo da regeneração, ou seja, nessa época da transição planetária, haverá uma segregação, uma triagem entre... Não pode ficar com ele lá. Não pode ficar com ele lá. Obrigado. Vai haver uma triagem, então ele vai passar alguns espíritos à sua esquerda, que emigrarão daqui, que virão para outros mundos, outros planos, outras dimensões, mais adequados ao seu nível de desenvolvimento espiritual, mas haverá choro e ranger de dentes, e haverá aqueles espíritos que passarão à sua direita, que continuarão reencarnando na Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor, um mundo muito mais feliz, que somente os espíritos bons poderão reencarnar aqui na Terra. Então, nós já temos que a transição planetária começou desde a época de Kardec, ela tem se acentuado nos dias atuais, Chico Xavier teve a oportunidade de dizer que desde a Segunda Grande Guerra Mundial, já muitos espíritos não tiveram mais autorização de reencarnar na Terra. Nazarino, como é que ainda tem tanta gente ruim no planeta? Não é? A gente pode perguntar. Bom, André Luiz nos ensina, na série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, que é necessário limpar os umbrais da Terra. Então, a região espiritual mais difícil, mais atrasada, próxima aqui da Terra, não é? Precisa também encaminhar esses espíritos para lá. Então, é um processo lento e gradual no que aqueles espíritos realmente endurecidos no mal emigrarão. Os que só têm a aparência, somente a casca do mal, eles continuarão, eles serão levados pela maioria, pela convicção das coisas, etc. Então, é um momento da transição planetária. E ele estabelece o único critério para separar os bois das ovelhas. Vocês lembram qual que é? Não, não é para amar a Deus, nem para amar o próximo. Não vai salvar nenhuma alma aqui hoje, não? Vocês sabem disso. É porque passa batido, mas o Espiritismo tem salvação. Isso é a salvação do Espiritismo, desses juízos gerais, Kardec chama de juízos gerais, não só juízo final, porque não é final do planeta, é final apenas de um período, de uma época, não é? No livro Agenas, ele estuda esse assunto. Mas, no capítulo 15 do Evangelho dos Espíritos, está lá, o que deve fazer o Espírito para ser salvo? E aí, Jesus estabelece o único critério, porquanto tive fome e vós me deste de comer, tive sede e me deste beber, estava nu e tu me vestistes, vós me vestistes, eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, estava estrangeiro, era imigrante, estava peregrino e tu me acolhiste. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai passar à direita ou à sua esquerda. Então, já valeu a pena ter vindo aqui hoje à tarde, todo mundo já sabe como se salvar, basta fazer o que ele pediu. Não precisa ser católico, não precisa ser espírita, protestante, ser batizado, aceitar Jesus, não, precisa fazer o que ele pediu, ele só pediu caridade. Ele não pediu algo, que ele pediu para a gente ser anjo antes da época, não, o ser de perfeitos, assim como ser perfeito é o vosso Pai Celestial, é com os bilhões de anos que a gente vai chegar à perfeição, com as muitas reencarnações, não é? Então, a gente sabe esse processo. Então, sabemos disso, sabemos também que caridade, como a doutrina espírita ensina, é benevolência para com todos, é ser bom para todos, é indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, é clemência para o defeito dos outros e perdão das ofensas. Vejam que não é perdão das ofensas dos outros, não é perdão de todas as ofensas, inclusive das nossas ofensas, não é? Então, é também auto-perdão. Isso é caridade, como a entendia Jesus, e a gente tem a caridade da paciência, a caridade da boa vontade, dos bons pensamentos, caridade da prece, tem muitos tipos de caridade que nós podemos fazer e também a caridade da divulgação da doutrina espírita, não é? Sabemos disso. Falando nisso, vou colocar aqui um slide rapidinho. Tem uma pergunta que é importante para a gente. Onde é que é mais importante fazer caridade de hoje, vocês acham? Onde é que tem mais sofrimento que vocês já ouviram falar? Onde é que tem mais sofrimento? No lar também, mas não é não. Livro dos Espíritos, questão 965. Kardec pergunta, tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta, não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são mil vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra, porque o Espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, vejam que o sofrimento no mundo espiritual pode ser mil vezes mais vivo, mais intenso, do que o que a gente experimenta na Terra. Então, onde é que tem mais sofrimento? No mundo espiritual. E onde é que tem mais felicidade? Também lá, não é? 313, Kardec pergunta, o homem que neste mundo foi feliz, que morava aqui em Lages, nessas cidades maravilhosas, esse povo fantástico, não é? Deplora, ele lamenta a felicidade que perdeu deixando a Terra? Resposta, só os Espíritos inferiores podem sentir saudades e gozos condizentes com a natureza impura, qual deles? Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os Espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros, aos prazeres passageiros da Terra. Então, onde é que tem mais felicidade? No mundo espiritual. Então, qual seria a caridade mais da gente hoje? Se já não tem tanta gente passando fome, tanta gente sem roupa, onde é que tem mais sofrimento? Então, a gente precisa fazer a caridade para o Espiritismo. E por isso, Emmanuel nos convida no capítulo 40 do livro Estude Viva. O Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação, não é? Veja que no livro Paulo Estevam tem um diálogo de Paulo com Barnabé e ele vai dizer assim, poderemos atender a muitos enfermos, muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na Terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, não podemos esquecer o trabalho social, mas a eliminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Então, o que é que Jesus mais faz quando vem aqui à Terra? Divulgar a boa nova, divulgar como alcançar o reino dos céus. O que é que Paulo mais faz? É distribuir sopa, pão, não, não é um problema com a sopa, mas o que é que ele mais faz? Pregar o Evangelho. Qual a principal missão de Chico Xavier? a divulgação do Espiritismo. Foi o maior divulgador do Espiritismo no planeta, por isso o Brasil é o maior país espírita do mundo, porque aqui nasceram não só ele, Bezerra, Eurípedes, muitos outros, mas, sobretudo, Francisco Cândido Xavier. Foi o maior divulgador. A sua vida era dedicada ao livro espírita. 483 obras escografadas nas horas de folga. É uma vida dedicada ao semelhante, então, a sua vida também era uma divulgação, não é? Era uma carta viva do Evangelho. Então, a gente lembrar também dessa grande caridade e lembrar que Jesus, então, o nosso modelo, o nosso guia, ele estava sempre, então, divulgando o Evangelho. Vamos lembrar desse conselho aqui, vamos avançar. E vai nos esclarecer que meu reino não é deste mundo, no mundo tereis aflições, mas, tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então, Jesus já esclarece que aqui não é o nosso local. Aqui, inclusive, diz o livro do céu e o inferno, que a terra é uma espécie de purgatório. Agora, o problema é que a gente acha que purgatório é sempre um lugar de sofrimento, sempre ruim. Não, purgar significa purificar. Então, purgatório é um lugar de purificação, de limpeza, de melhoria. E a gente vai aqui, hoje, perder o medo de ir para o umbral. Está certo? Quem tiver medo de ir para o umbral, aquele que perseverar até o fim da palestra será salvo do medo do umbral. Está certo? Não, eu vou deixar o medo do umbral para de noite. Pronto, está de noite. A gente vai tirar o medo do umbral de noite, porque não vai dar tempo para a gente ver tanta coisa. Então, primeira coisa, a gente sabe, se tiver sofrimento aqui, se tiver sofrendo aqui na terra, o que acontece? A gente, Simão Pedro de Lima, meu esposo, estou muito querido de Minas Gerais, ele fala assim, que espírita não gosta de sofrer. Não, a gente não gosta de sofrer, a gente é masoquista. Mas, quando o espírita sofre, ele sofre com gosto, porque ele sabe que está sofrendo, tem um motivo, não é por acaso, que Deus é justo, que Deus é perfeito, é soberanamente justo, é bom, que a dor é um alerta, é um sinal, que tem uma coisa, precisa mudar de rota, não é verdade? Então, tudo é um despertar. Então, Joana de Anjos vai dizer a Divaldo, que as flores, as rosas, elas despertam somente com o nascer do sol, bastam as primeiras, os primeiros raios do irmão sol, para que elas abrochem, exalando seu perfume. Mas, as pedras, Divaldo, as pedras precisam ainda dar dinamite para despertar. Talvez, nós estejamos essas pedras, precisamos ainda dar dinamite, do sofrimento, para despertar, para o amor, a dor, não é verdade? Mas, não é o objetivo também, não é a dor, não é para cultivar a dor. A gente vai aprender com Jerônimo Mendoza, hoje à noite, a superar também essas questões. E ele nos esclarece, não, buscar é primeiro, não é só, mas é primeiro, o reino dos céus, e a sua justiça, e tudo mais, vos será acrescentado. Ele nos fala a respeito da reencarnação, em várias passagens, indiretamente, e várias diretamente. Ele fala, não é que é necessário nascer de novo, fala para Nicodemo, e Nicodemo entende que ele estava falando de batismo, ele está falando de nascer de novo, tanto que Nicodemo pergunta, mas como pode um homem velho como eu, entrar novamente no ventre de sua mãe para renascer? E aí, não era batismo, ele estava, sabia do que Jesus estava falando, não é? E ele fala sobre Elias, que já veio, mas não reconheceram. Quando ele pergunta, quem dizem que é o filho do homem? E aí vão dizer, um dizem, dois Elias, outro Jeremias, os próprios apóstolos tinham a crença na reencarnação, não era muito exata na época, mas havia essa crença, ou um dos profetas que ressurgiu, que reencarnou, mas não, ele era a primeira encarnação de Jesus, segundo a maioria dos espíritos, não é? E ele vai mostrar também naquela frase, quando perguntam, quem pecou, foi ele ou foram seus pais? Eles acreditavam na reencarnação, porque eles sabiam, não é, que o seu avô ou o bisavô poderia reencarnar como neto ou como bisneto, sofrendo aquilo que o fera feito. Então, pela lei que tem lá na Torá, eu castigaria este povo até a terceira geração, não é até, é na terceira ou na quarta geração, não é? E se tomar o motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, é preferível reencarnar sem a mão, sem o olho, do que ter o teu corpo e o teu espírito condenados. Então, também, por que a gente reencarna com limitações? É porque, às vezes, a gente se atrapalhou naquela área. Quem tem problema de depressão? Quem tem problema de depressão bipolar? Quantas vezes a gente não pode ter utilizado mal a nossa inteligência? Então, nós lesamos os nossos centros perispiríticos, ligados ao nosso corpo espiritual e quando reencarnamos, trazendo aquela purificação aqui na Terra. Então, André Luiz vai dizer que o corpo físico funciona como carvão milagroso. Está no livro Entre a Terra e o Céu. Um filtro, uma esponja absorvendo as imperfeições que nós trazemos no corpo espiritual. Então, a gente vai e traz e quantas vezes aquele tumor que aparece? Que a gente acha que é o fim do mundo funciona como se fosse um aspirador de pó, não é? Trazendo ali todas aquelas energias, aquelas desarmonias se concentrando e colocando para fora através do tumor. Então, a gente sabe que tudo é para o nosso bem. De tudo dá graças porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu fico me vendo hoje como eu sou orgulhoso, como eu tenho uma vaidade intelectual. Eu fui ateu durante 12 anos, meus amigos. Eu precisava, assim, do remédio amargo da depressão para poder despertar. Como é que eu não era uma outra vida? Então, vejam, quando a doença vem para nos limitar, para nos fazer reaprender, para fazer refletir, para nos trazer humildade, uma grande virtude, nós sabemos que as duas maiores virtudes da doutrina espírita são a caridade e a humildade, que são o contrário do orgulho e do egoísmo, os dois maiores defeitos que nós trazemos, não é verdade? Sabemos que a maior virtude é aquela que é feita sem o interesse pessoal, ensina o livro dos espíritos, mas, dentre elas, se a gente fizer a caridade e a humildade, não é? A gente está caminhando. Então, como a depressão nos transforma em pessoas mais humildes? Como ela é boa para a gente? Como ela nos ajuda a despertar, não é? Então, Jesus também era evolucionista, vai nos dizer, sede perfeitos, assim como nosso pai Celeste é perfeito, então, nos ensina a lei do progresso que está na doutrina espírita e vai nos trazer muitas orientações. A primeira, que ele mais vai ensinar, vai ser o amor e também o auto-amor. Vai mandar amar a Deus de todo o coração, para o próximo, do mesmo modo que a gente deve amar a si mesmo, amar os vossos inimigos, orar pelos que vos perseguem e vos caluniam, fazer o bem àqueles que vos odeiam e vai nos dizer, eis que vos trago o novo mandamento, amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Quer dizer, é mais até do que amar ao próximo como a si mesmo. É amar como Jesus nos ama e nos convida para esse amor incondicional, esse amor maravilhoso, o amor sacrifício, o amor renúncia, o amor realmente daquele que se dedica à humanidade. E sabemos, na doutrina espírita, que está muito de acordo com o pensamento de Jesus, que amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instrui-vos. Vamos estudar, pessoal. Esse é o segundo, esse é o conselho do nosso querido Espírito Verdade. Então, a doutrina espírita nos convida para isso também. Uma coisa interessante também, ele fala do conhecimento. Então, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O estudo das obras de Allan Kardec. Quando perguntaram a Chico Xavier, Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Para a influência negativa dos espíritos atrasados. Chico foi dizer que o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. O primeiro e o mais importante. Porque a gente vai saber as causas, vai se aprender a se harmonizar, vai mudar a sintonia, a gente sabe. Então, como é importante estudar Kardec. E aí nós temos os estudos das obras de Kardec, os estudos tematizados, o estudo do Evangelho, o estudo tematizado da mediunidade, o estudo aprofundado da doutrina espírita, das obras de André Luiz e etc. O conhecimento vai nos ajudar a superar a depressão. O autoconhecimento, ele nos falava também, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele faz aquele convite à reflexão quando diz aquele que estivesse em pecado atira a primeira pé. Então, faz as pessoas meditarem sobre seus erros, nos convida a conhecer a projeção e, no livro dos Espíritos, conhece de Atimeso 919. E qual a receita para a felicidade real? Então, Jerônimo Mendonça vai dizer que a receita para a felicidade Jesus já nos trouxe. A gente trouxe aqui a tradução de Haroldo do outro dia, exposto, muito querido, de Minas Gerais, traduziu o Novo Testamento do grego e a gente vai encontrar, então, as bem-aventuradas. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, os pobres de orgulho, os humildes, porque a humildade é a chave para muitas virtudes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, quem está aflito, quem está sofrendo, serão consolados. Bem-aventurados os mansos, ou os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, esse é mais do que pacífico, é aquele que promove a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós, porque grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, vejam. E quem sabe o que significa a palavra bem-aventurados? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. felizes. A tradução da Bíblia de Jerusalém, que dizem que é das melhores traduções da atualidade, a tradução mais recente, não traz mais bem-aventurados, não traz felizes. Se você olhar Mateus 5, está lá, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, vou falar de felicidade. Então, Jesus anuncia o caminho, já mostra que já podemos ser felizes agora, antevendo essa felicidade futura, porque os espíritos nos inspiram, ninguém lê dos espíritos, que do ponto de vista material, o que o homem precisa é a posse do necessário. Posse, então, pode ser de aluguel, pode ser morando de favor, pode ser emprestado, é posse do necessário. E, do ponto de vista moral, a consciência é tranquila e a fé no futuro. Então, a consciência em paz e a fé no futuro, que a gente sabe que está aqui passando, então por esse local de purificação, a terra é então um lugar de purificação, de expiação, expiação significa purificação, depuração, é um mundo de provas, ou seja, um mundo de avaliações, então a gente sabe disso, então estamos felizes porque sabemos que sairemos daqui melhores do que quando chegamos, não é? E temos recompensas também, não é? Nós sabemos disso. Pedro vai perguntar a Jesus e ele vai dizer que receberemos em cêntuplo, cem vezes mais, tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a ele desde agora e no mundo vindouro, ou seja, desde agora e ainda no mundo espiritual receberemos cem vezes mais tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a ele. Então, Jesus fala das recompensas que nos aguardam também, não é verdade? Bom, então, a gente vê aqui que nas beaventuranças que tem a humildade, precisamos desenvolver a humildade, a resignação, a aceitação, Chico Xavier dizia que 50% da cura da doença chama-se aceitação, aceitar a enfermidade e que os outros 50% vêm com o tempo, vêm devagarinho. Olha, quantas vezes o dependente químico não aceita ajuda, não aceita que é o dependente, que é o cólatra, só começa realmente a buscar ajuda quando admite o problema. Então, a gente sabe que 50% da cura é a aceitação de aceitar, que está passando às vezes por uma expiação. Um dia eu estava me queixando, mas, meu Deus, eu faço tratamento espiritual e tal, eu busco autoconhecimento, aquela coisa, mas, de vez em quando, ainda fica romântico, e tal, ainda fica romântico. E aí, o Espírito Samuel falou que disse, meu filho, os cegos de nascença não podem se queixar, não é? Os surdos mudos também não, os que não podem se locomover, também não podem se queixar de Deus, mas o depressivo, ele acha que pode, mas por quê? Por que a gente é melhor do que eles? Não estamos todos em provas e expiações também? Então, às vezes, é a questão também da gente aceitar, aí aceitar usar a medicação. Quanta gente se suicida porque não usa a medicação? A maioria das causas do suicídio são evitáveis e a boa parte delas é a depressão, a depressão tem tratamento, remédios excelentes hoje, cada dia surgem novas drogas, mais poderosas, mais eficazes, então, a gente sabe disso, da importância, não é? A mansidão, a paz, então, no Sermão do Monte também aprendemos a confiança, a esperança para os injustiçados, a misericórdia, a pureza de coração, a pacificação, confiança e esperança para os perseguidos por causa da justiça, também para os calunhados e perseguidos por causa dele e alegria e resignação. Jesus nos ensina humildade, mas humildade é um termo pouco conhecido a rigor entre nós. O que é humildade a rigor? Pessoal, humildade é a gente saber que estamos ainda espíritos muito imperfeitos, que trazemos muitas imperfeições morais, que às vezes a gente não enxerga, que estão na nossa sombra, não é como Cláudio Gustavo e eu me ensina, que sabemos que temos um passado de equívocos também de outras vidas e desta para reparar, que nós não somos os donos da verdade, humildade vem de humus, o solo fértil que está pronto para receber a semente. Então, a gente saber ter essa humildade, então, bom, eu estou passando por isso, não é por acaso, não é Deus é justo, Deus é bom, que bom que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar, de ajudar, de ser ajudado, que bom que eu tenho medicação, não é verdade? Agora, também precisa ter limites, porque a gente acha que Jesus tinha limites, porque às vezes a gente quer fazer mais do que dar conta e sofre por causa disso. Então, quando a mulher cirofinista vem lhe pedir, Senhor, cura a minha filha que se encontra enferma, ele vai dizer, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, eu vim somente pregar para o povo abril, para os judeus, para os samaritanos, quem vai pregar para vocês, que não são judeus, é Paulo, é Tiago, essa turma aí, eu mesmo não vou, a minha missão é essa aqui, ou seja, ele, o Espírito puro, se impôs limites aqui na Terra, mas aí, e ele vai, e ele acrescenta, vai contar uma expressão idiomática, que vai dizer, e não é justo tirar o pão da mesa dos filhos, para o dar aos cachorrinhos, mas ela vai redar, mas senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas, que caem da mesa dos filhos, e ele, como não era somente justiça, era também misericórdia, vai dizer, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu cres, e salve então, a filha dela, da doença, então vejam, que ele também te alimenta, mas a gente quer fazer mais do que da compra, então a gente sofre muito com isso, não é, não sabe dizer não, quando ele há dois mil anos já ensinava que eu posso dizer seja sim, sim, não, não, então meu psicólogo lá em Fortaleza, ele disse assim, Neno, você tem um problema muito sério, você tem problema para dizer não, e era verdade, tudo aquilo que me pediam para fazer, eu fazia, na época eu era advogado, e me perguntava, Neno, você faz isso? Faço, e aquilo outro, claro, e aquilo, claro, por que não? e ele me disse, Neno, quando você chega ao escritório e que vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra incompetente, irresponsável, você vai perder o prazo, você coloca fardos demasiado pesados nos seus ombros, porque não soube dizer não, e pessoas que não sabem dizer não, normalmente são pessoas que trazem sentimento de culpa, às vezes, de vidas anteriores, é o meu caso, sentimento de culpa de outras vidas, aí tem a palestra sobre o auto-perdão, felicidade sem culpa, que eu convido vocês para assistirem também, está certo? Então, é muito interessante a gente se perdoar, então, precisamos ter limite, saber dizer não, não é? Então, o perfeccionismo, eu tenho uma amiga minha que é muito perfeccionista, e o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, e por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso, não é? É também o móvel de quase todas as nossas ações, a gente acha que está fazendo por caridade, quantas vezes a gente está fazendo por orgulho, não é verdade? Então, identificar isso, e fazer, a um passo de cada vez, Jesus não estava desesperado, querendo salvar o planeta, não, ele tinha, dedicou três anos ali para a sua vida pública, com uma turma de doze homens muito atrapalhadinhos, as melhores eram as mulheres, não é? Os homens eram todos atrapalhadinhos, e aí ele vai com muita paciência, conduzindo aquele rebanho que vai multiplicando, e agora, é que a gente está tendo cada vez mais compreensão do que Jesus nos ensinou, não é? Uma coisa também, que a gente não confunde, confunde humildade com hipocrisia, não é? Às vezes a pessoa diz, ah, Nazareno, gostei muito da sua palestra, e aí a gente, não, minha irmã, que é isso? Eu sou uma desgraça, minha palestra foi horrorosa, quem sou eu, não é? Mas, por dentro, pensando assim, eita, eu arrasei, não é? O que é que é isso? É humildade? É hipocrisia. Então, qual foi um dos defeitos que Jesus mais combateu nos fariseus? A hipocrisia. Ah, de vós, fariseus hipócritas, não é? Então, Jesus era humilde, mas ele dizia, aqui está alguém que é mais do que o templo, e está aqui alguém que é maior do que o Salomão, que foi considerado uma grande blasfêmia também. Então, ele não ficava dizendo, quando perguntava se ele era o Messias, ele dizia que era o Messias. Esta profecia se cumpriu no dia de hoje. Mestre, bom mestre, porque me chamas de bom, bom sou a Deus, mas mestre, dizem bem, porque eu sou. Jesus não ficava com essa, às vezes a gente tem essa, aprendeu no movimento espírita, essas coisas, que não são, às vezes, humildade verdadeira. Então, tem essa consciência também da humildade, não é? Sabemos que aquele que se eleva será rebaixado e aquele que quiser ser o maior de todos seja servo de todos, não é? Eu só me lembro de Chico Xavier quando eu leio essa frase. A resignação, a aceitação, desde que ele fala, aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Ele não disse, me dê a sua cruz que eu vou carregar disso, isso, não. Não. Tome a sua cruz, vem e segue-me. Aqui a gente já falou do Chico. A reforma íntima, então, quando ele fala arrependei-vos, arrependei-vos em grego, é da palavra metanoia. Metanoia significa mudança de mente, ou seja, é reforma íntima, é reforma mental. Então, quando fala arrepender, não é arrepender, ficar se lamentando, sem questão, não. Se arrepender, é fazer a reforma íntima. Já falamos aqui, vejam que Allan Kardec, no livro O Que é Espiritismo, vai dizer também que melhor do que espantarmos as moscas é curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos. E aí é que eu já falei aqui do estudo do Evangelho, tem vários nomes, em diversos estados, lá na Federação Espírita do Distrito Federal, na FEDEF, tem lá, com o nome de apoio à melhoria espiritual, na Federação Paraibana, a educação dos sentimentos, não é? é o estudo do Evangelho em pequenos grupos, tá? Então, a gente faz a caridade, aprendemos aí um pouquinho, o perdão, ele nos convida também para perdoar sempre, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes, fala que perdoar, para que Deus os perdoe, fala sobre o alto perdão, então, ele convida a renovação, veja o que ele vai nos dizer, o trabalhador que lança a mão da charrua, ou seja, que pega no arado, e olha para trás, não é digno do reino dos céus, não está apto para o reino dos céus, a gente tem que deixar o passado passar, fez algum crime, cometeu algum erro, não importa, importa daqui para a frente, agora, não é? O amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados, demonstrava a sua coragem, a sua assertividade, não é? A agressividade bem canalizada, há dois autores, os doutores Tower Deflesen e Rudger Dock, eles são alemães e lançaram um livro que se tornou o best-seller na década de 80, chamado A Doença como o Caminho, um livro muito interessante para quem é da área da psicologia, mostrando que o nosso corpo fala através das doenças, e eles vão trazer algumas hipóteses interessantes, eles falam sobre a reencarnação, sobre lei de causa e efeito, etc, não, são espíritas, mas muito interessante, A Doença como o Caminho, e eles vão dizer que, no caso da depressão, pode ser também a agressividade reprimida, olha, a gente não saber lidar com a nossa energia agressiva, e Jesus sabia, Jesus canalizava a sua energia agressiva, era firme, não se omitia, que muitas vezes a gente é covarde, a gente é omisso, a gente é conivente com o mal, e não humilde, não é verdade? Então, ele nos convida também para ter essa agressividade bem canalizada, a gente canalizar, verbalizando a energia agressiva, por exemplo, a gente pode contar uma historinha engraçada, porque Alberto Almeida fala, ele tem um seminário chamado A Raiva em Suas Mãos, sobre como a gente saber canalizar a nossa energia agressiva, são 5h25 já? É isso mesmo? Tem que acabar que horas? 5h30? Nossa, estávamos no comecinho dos slides, são 23 itens aqui, nós estamos no 10 ainda, não é? Vamos, então vamos correr um pouquinho, tem que acabar exatamente 5h30? A gente pode chicar um pouquinho? Tem que perguntar ao pessoal da filmagem, então, perguntar ali ao Val se a gente pode avançar um pouquinho, só no horário, no intervalo a gente se empolgou, não foi? O chá estava gostoso, tinha um suco, os amigos se reencontrando, a gente faz aquela festa, não é? Que alegria quando estamos os espíritas todos juntos, é uma maravilha. Então, ele expulsa os vendilões especuladores, estava especulando lá durante a Páscoa no templo e ele nos mostra a importância de ter iniciativa e ação. Veja que ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados, eu vos, no máximo 15 minutos, então, vamos correr. Então, vejam que é incessante dar um primeiro passo, então, é bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, ou seja, é necessário que a gente faça a nossa ação para que Jesus possa realmente agir, está certo? sempre vai colocar, vinde a mim, e olha, eu vou para vocês, não, vinde a mim, todos vós, que estais cansados e sobrecarregados. Cultivar a fé, cultivar a amizade, cultivar a alegria, vocês lembram lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos mostra, Jesus, realmente, houve aquele milagre, aquela transformação da água e vinho nas bordas de Canaá, e Pedro foi conversar com Jesus, mas, senhor, como é que a gente está transformando água em vinho, esses beberrões, como é que vai ser essa coisa? Não é bem assim que está no livro, é um mortal da Academia de Letras escrevendo, e ele vai dizer, Simão, não conheces a alegria de satisfazer um amigo? Então, ele puder ajudar um amigo, tinha acabado, o vinho era importante na festa, não é que tivesse vinho lá, os convidados, então, ele puder ter ajudado, em que a família era parente dele, inclusive, Humberto de Campos narra, o Aroudo faz esse trabalho interessante de conhecer quem era a família de Jesus ali também, o trabalho, então, ele fala que eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha, nós sabemos que trabalho é toda a ocupação útil, então, se a gente está desempregado, pode frequentar a casa espírita, o estudo, a gente pode avançar, não é? O desapego, isso é muito importante, o desapego, a gente sofre muito por causa do apego, os budistas vão dizer que os dois maiores casos de sofrimento do ser humano são o desconhecimento, a ignorância, e o apego às coisas que são transitórias, então, a gente, você pode se apegar sim, mas as coisas em morredoras, aquilo que perene, mas não aquilo que é passageiro, a gente sofre muito por causa do apego, e Jesus viveu, não só ensinou, ele exemplificou o apego mais absoluto que vocês imaginarem, onde é que ele nasce? No berço de ouro? Não, nasce em uma manja de ouro, no estábulo, no meio dos animais, a gente reclama porque quer ter um carro, quem tem uma bicicleta quer uma moto, quem tem uma moto quer ter um carro, nem que seja antigo, quem tem um carro antigo quer um carro zero quilômetro, quem tem um carro zero já quer um carro importado, um carro automático, e o outro já quer um, não é? A gente nunca está satisfeito, os bens materiais são como a água salgada do mar, quanto mais a gente bebe, e mais a gente tem sede. E qual era o carro de Jesus? SP2, não é? E lá, naquela época, tinha carruagens, tinha cavalos maravilhosos, Jesus caminhava a pé nas estradas ensolaradas da Judéia, o sol escaldante durante o dia, frio de rachar à noite, e ele andava a pé, porque eu estava me queixando, mas Samuel, estou aqui, não é? Eu estava tentando juntar dinheiro para comprar um apartamento em Brasília, eu não consigo nem juntar para dar entrada no carro, meu carro já está com 13 anos de idade, daqui a pouco está mais velho do que eu, e tal, e estava lá me queixando, aí ele diz, meu filho, olha como é que era o filho mais excelente de Deus, você já parou para pensar? Qual era a casa de Jesus? Você já perguntou? Qual era a casa de Jesus? Ele dizia, as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus nãos, mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça, e era feliz. Mas, é claro, a gente é muito melhor do que Jesus, não é? A gente, claro, merece um apartamento, claro, é bom que a gente queira, mas vejam como Jesus vem aqui e dá o exemplo máximo de desapego. Então, de casa, de carro, os amigos, seus melhores amigos o traem, e o que é que ele faz? reaparece para eles como nada tivesse acontecido. A gente reclama dos filhos, não é? Que não tem tempo para os filhos, Jesus tinha tempo para os filhos dos outros. E ali, deixa um grande ensinamento também, que o meu psicólogo diz, nem, você tem que aprender a viver o momento presente. É uma filosofia zen budista, que Jesus já nos ensinou também há dois mil anos, quando ele vai dizer, deixai vir a mim as criancinhas e não as impensais. Porque eu vos digo em verdade que se vós não vos assemelhardes às criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Como é que as criancinhas são? As criancinhas, quando elas estão brincando, elas somente brincam, não fazem outra coisa. Você for perguntar para uma criança, meu filho, você está lembrado do dever de casa que tem que entregar segunda-feira? Ela, hum? Se vai ter farda, se vai ter dinheiro para o lanche, não é? As provas difíceis que você vai ter que enfrentar, elas não se recordam, elas vivem intensamente o momento presente. E por isso que elas têm menos depressão do que nós. E depois que a gente fica idoso, adulto, a gente fica tão estressado, sofrendo, porque sofremos de ansiedade, não é? preocupados com o apego. E aí ele mostra também, na hora que aquela mulher que Humberto de Campos diz, que é Maria Madalena, que lava seus pés com suas lágrimas, enxuve com seus cabelos, para tudo que ela estava fazendo, pega um vaso de nardo, um perfume muito caro, e despeja todo o seu conteúdo sobre Jesus. e um dos apóstolos vai dizer, mestre, repreende esta mulher, porque esse perfume é muito caro, nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres. Qual a resposta de Jesus? Por que importa nós essa mulher? Ela procede muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação. Ele é se crucificado dali a alguns dias. E os pobres, os pobres, vós os tereis sempre para os ajudar, mas a mim, até quando estarei convosco? E ele pede para narrar a grandeza do ato daquela mulher, onde aquela boa nova fosse divulgada. É a única vez que eu vejo Jesus pedir para narrar algo na boa nova. E o que diz, a grandeza, e ele vai dizer, porque muito amou os seus pecados, foram perdoados. Está lá ela com Simão, o fariseu, não é verdade? A gente sabe disso, a importância de beber o momento presente. Então, ele diz, quando você for tomar um banho, tome um banho. Sinta a água escorrer pelo corpo, passe o shampoo, o sabonete, cante. Eu acho tão bom tomar banho, pessoal. Não sei se é porque eu sou do Ceará, mas eu adoro tomar banho. Mas como é que a gente toma banho? Toma banho tão estressado que daqui a pouco a gente não sabe se passou o sabonete e tem que passar de novo o sabonete, porque já aconteceu com vocês? Estava preocupado com as contas, com o horário, e a gente sofre. Vai fazer uma refeição, sabore cada garfada, nenhuma refeição igual a outra. Mastigue devagarzinho, não faça uma prece. André Luiz recomenda uma prece antes das refeições que ajudam a digestão. Mas não, a gente está sempre correndo, correndo, correndo. Então, a gente vai aprender, não é? E aí, tudo na sua vida, ele não tinha. A gente quer o aplauso do mundo, o respeito das pessoas e qual foi a honra que Jesus conseguiu? As chicotadas, o escárnio público, a coroa de espinhos envenenados, alguns dizem que eram envenenados, o madeiro de trono infamante, o trono infamante na forma de cruz e o cetro de cano, não é? A gente quer ser melhor de Jesus do que Jesus, a gente quer agradar a todos, a gente sofre muito de vaidade, vaidade, além de preocupação excessiva com a aparência pessoal, é a preocupação de querer agradar a todos. A gente é muito vaidoso, a gente sofre se alguém não gostar da gente. Então, cuidado, nem Jesus conseguiu agradar a todos. Mas, gente, precisa aprender essas coisas, não é? Então, às vezes, vocês têm medo de críticas? Quem que nunca foi criticado na vida? Levante a mão, por favor. Quem que nunca recebeu uma crítica? Ninguém? Pois eu vou dar uma regra aqui para vocês nunca mais serem criticados na vida. Querem aprender? Dizem que é de Aristóteles, eu não sei se é verdade. A primeira regra, não diga nada para que ninguém critique o que você falar. A segunda regra, também é fácil. Não faça nada. A vida não critique os seus atos. E a terceira regra também é simples. Não seja nada, não seja ninguém. Para que não provoque inveja nas pessoas. A primeira vez que eu falei isso numa casa espírita, tinha um rapaz assim, levantou o braço triste, disse assim, nazareno, nem assim, não deixou de criticar. Eu disse, mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que é tofarnado? Então, não tem como escapar das críticas pessoal. Mas, a gente quer ser melhor do que Jesus. Não, claro. Jesus foi chamado de Beuzebú, príncipe dos demônios. E a gente, não, a gente ninguém pode falar. Então, vai acontecer. Cuidado, se não estiverem criticando, cuidado. É sinal que, às vezes, você não esteja fazendo nada. Não é? Então, vão trabalhar. Aí, ele vai existir o desapego. O túmulo, o túmulo tem que ser por empréstimo. Zorzé de Arimaté cede o túmulo para sepultar o corpo de Jesus. E a sua mãe, esse tesouro que nós temos, as mãezinhas são tesouros que Deus coloca na terra. Jesus pega a sua mãezinha no alto da cruz e vai dizer, filho, eis aí tua mãe. Mulher, que era a maneira mais respeitosa de se dirigir a uma pessoa do sexo feminino, não é naquela época? Ele vai dizer, mulher, eis aí teu filho. Até a sua mãe, ele doou para a gente. E tem gente que se revolta quando seu pai ou quando sua mãezinha desencarnam, estragam sua vida, entram na depressão. Ele vai dizer, deixar aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Ou seja, deixe que os espíritos vão cuidar de quem desencarnou. Não se preocupe com eles, não. Vamos orar por eles? Vamos sim, mas não sofrer, não estragar a nossa vida, o nosso casamento, a educação dos outros, os filhos, por causa da perda de um filho, que apenas retornou à outra dimensão. Eles não estão longe de nós, eles nos envolvem com os seus efluos, diz Samson, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente sabia disso. Aí, Jesus experimenta tudo e até o primeiro de todos os direitos, que é o bem, a vida, questão 880 de livros e espíritos, Jesus entrega, em holocausto, por amor à humanidade. Então, é o amor incondicional, o amor renúncia, que ele vem nos ensinar. O desapego, ao máximo, de tudo que vocês imaginaram, Jesus exemplificou. Não tinha dinheiro, não tinha, as roupas foram arrancadas pelos soldados romanos e eles deitaram sorte para ver quem ficava com as roupas ensanguentadas do mestre. E a gente sofrendo, querendo roupas de grife e as roupas de Jesus não eram roupas de grife. Então, veja como a gente é bobo, é problema de autoestima, a gente quer o aplauso das pessoas. Então, a gente vai estar percebendo aqui que tem uma série de questões que nos levam à depressão, que são por conta das imperfeições morais que nós trazemos. E qual é o principal caso das imperfeições morais? Vocês lembram? Está lá no livro A Gênese, no capítulo 3, item 10. Vai dizer que existe uma causa principal para as imperfeições morais do ser humano, para a gente ir concluindo. Bom, como todo mundo respondeu, eu vou só acrescentar aqui. Vocês sabem que as imperfeições morais, diz o livro dos médiuns, no item 223, que elas são os que dão aso, dão razão à influência dos espíritos maus. Elas que permitem as obsessões espirituais, elas são os plugs que permitem a conexão das obsessões espirituais. Então, vamos combater as imperfeições morais. Qual é a principal causa, então? Lá no livro A Gênese, Kardec vai dizer que é o instinto de conservação. O livro é de 1868, ele retorna ao mundo espiritual em 69 e ele não aprofundou esse assunto. Mas quais são os instintos de conservação? Vamos analisar? Bom, nós temos a fome, a sede, o sono, o instinto sexual, nós temos o instinto maternal, o instinto da agressividade, temos muitos instintos, mas temos um instinto muito útil, mas muito perigoso, que é o medo. O medo, ele é útil, mas ele pode nos provocar uma série de imperfeições morais. A gente tem medo de passar fome, privações, necessidades, e aí desenvolvemos a avareza, não é? O egoísmo. O medo também, dizem os psicólogos, que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. A gente tem muito medo de não ser amado pelos pais. E aí, a gente vai desenvolver ainda mais, como eles gostam de pessoas ricas, a gente vai desenvolver ainda mais a cobiça, a ganância, a ambição das medidas, nós vamos corromper, vamos sonegar, vamos fraudar, vamos fazer tudo para receber o dinheiro, para receber o aplauso das pessoas, da sociedade, da nossa família também. Por causa do, medo. O que é o ciúme? Ciúme é amor? Não. Ciúme é medo. A gente tem problema de autoestima e tem medo de perder o ente querido. E aí a gente, não é? Tem que se perguntar. E a inveja? O que é a inveja, pessoal? Aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, ela é uma ameaça para a nossa autoestima. Então, a gente vai desenvolver a inveja. Então, aquelas mulheres lindas, aquelas top modos, aquelas atrizes de Hollywood, elas têm olhos maravilhosos, cabelos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas e para ter nada de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? Aí o que é que a gente faz? Para combater a inveja, a gente usa a maledicência. Ah, mas a fulana está usando drogas, olha o marido, está botando o chifre nela, não é? Divaldo tem esse defeito. A gente começa a usar a maledicência, porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. O medo vai estar por trás de muitos outros problemas, não é? Ansiedade. O que é que é ansiedade? A gente tem seminário só sobre ansiedade. O que é que é ansiedade? Não, medo do futuro, do que pode acontecer e normalmente não acontece. E a gente esquece, porque a gente não conhece Kardec, porque está lá questão 258 seguintes de O Livro dos Espíritos. Sobre a programação da reencarnação, Kardec vai perguntar, se os Espíritos, antes de reencarnarem, se eles entevêem as provas, o principal gênero de provas, que irão passar aqui na Terra? E os Espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual, esclarecido pelos nossos mentores, nós aceitamos a encarnar em determinada família, trazer determinadas imperfeições, doenças. Eu tenho certeza que eu aceitei passar pela depressão, porque era o único remédio, amargo assim, mas necessário para curar um pouco o meu orgulho. Então, vejam, a gente saber disso, que a gente programa. Então, se a gente programou, e lembrando que Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, não há ninguém melhor do que o nosso Pai Celestial. Tudo que nós passamos aqui na Terra, meus amigos, é para o nosso bem, para a nossa felicidade. E como Deus é justo, nós não vamos passar por nada que não mereçamos, nada que a gente não precise para evoluir. A gente já tem essa consciência. Então, para que a ansiedade? E Jesus também já nos ensinava há dois mil anos. Não se vendem dois passarinhos por um ar-se? Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não tem mais, pois, não tem mais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar. Até os cabelos estão contados. Existe uma programação. A gente tem livre-arbítrio? Tem, mas existe uma programação que a gente fez lá no mundo espiritual com o nosso livre-arbítrio lá. Essa é a regra. Tem reencarnações automáticas, daí é compulsório, mas a regra é que a gente aceitou. Então, por que eu vou sofrer? Tudo o que a gente vai passar é para o nosso bem e para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Olha que maravilha, que doutrina fantástica. Tem mais coisas. Vocês lembram no livro Nosso Lar? Quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada aqui na Terra, os Espíritos se reúnem e vão dizer a André Luiz, André, agora não vamos estar sobre o medo, sobre o pavor e um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. Então, vejam como é importante. Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, tem um livro muito interessante, Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. Nesta obra, ele vai ter um capítulo só sobre o medo, como o medo é estudado em tantos outros livros espíritas e como é importante a gente estudar sobre esse assunto. Então, Nazarino já estou com síndrome do pânico tentando falar sobre o medo. Tem mais coisas, não vai dar tempo para a gente falar aqui, que é o melhor remédio contra o medo, pessoal. A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Nazarino compreendi perfeitamente. O problema é que a fé é menor que um grão de mostarda. Como é que eu faço para ter uma fé não é grana, robusta mesmo, para ter menos egoísmo, menos avareza, menos cobiça, menos ganância desmedida, menos inveja, menos ciúme, menos ansiedade, ser menos invejoso, menos covarde, menos omisso, menos conivente com o mal. Tanta coisa que o medo nos produz. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade e a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que estamos passando pela prova ou pela expiação da depressão? Nós vamos aprender e vamos nos fortalecer. E com aquela fé inquebrantável, a gente vai superar tudo isso. E com o autoconhecimento, que é o meu prático, mais eficaz, de o homem melhorar-se nesta vida, de resistir aos maus arrastamentos também. Então, veja o que nós temos. na doutrina espírita as respostas. Então, é por isso que Kardec, no livro, no projeto 1868, no livro Obras Póstumas, vai defender a importância de um estudo permanente, continuado, sério, da doutrina espírita, a fim de assegurar-lhe a unidade. A importância, e por isso, as casas espíritas oferecem os estudos, vamos participar dos estudos, vamos fortalecer a nossa fé, o nosso conhecimento, para que a gente vença esse medo que nos traz tantas imperfeições morais como nós vimos aqui e como Jesus nos fala. Não tem mais pequenos rebanhos, porque é da vontade do meu pai que nenhuma das ovelhas que ele me confiou se perca, não é? Quantas vezes Jesus nos convida. E para a gente encerrar, vamos terminar com a música? Vocês gostam de Roberto Carlos? Então, já que ele trouxe uma música belíssima, vamos todos ficar de pé? Vamos todos ficar de pé? E vamos cantar juntos aí para a gente encerrar o nosso evento, já agradecendo a todos vocês pela presença. Vocês, vale a pena conhecer o trabalho do Roberto? Dizem que a letra é psicografada, não tenho certeza de não. Então, Jesus, continue sempre, meus amigos, em nossos corações. Muito obrigado pela presença de vocês e até mais tarde, quando a gente vai falar sobre Jesus e a alegria de ver, compareçam, estejam lá conosco nessa vibração, com certeza vai ser muito bom. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.